...do jogo no Paris Saint-Germain, na seleção também, mesmo assim, com a petição, espera-se... ...uma referência entre os jogadores que vão tentar recuperar a Copa América... ...o na área, temos que tirar o Militão, ainda é que esquece do Panamá, mas fora de jogo... Não valeu o lance Tito escolheu Casemiro Ele que vem em 2017 Também já tinha sido capitão Tem só o cabeceamento Bola a lado Primeira clara ocasião de golo Não conseguiu Firmino Corresponder a um cruzamento Muito bem tirado de Alex Teles Apareceu ali nas costas Firmino De Cummings Chegador que a linha Sai a bola larga Segundo posto Mais um cabeceamento Aqui com falta de Richarlison Sobre Escobar Fidel Escobar Vai ser carregado Lá vai Richarlison Não passa ainda a bola para Fagner Com o cruzamento Tira a defensiva do Panamá Vai ser remato E Arthur Bola a lado Grande oportunidade para o Brasil Arthur Arrematar a entrada da área O lance que começa com este passe De Alex Teles para Firmino Abriu em Richarlison A incidência de Fagner E o remato de pé direito De Arthur Belo procura Fagner Da sobra para Richarlison Firmino está na área Consegui tirar de cabeça Espanha para o Barça E está ele outra vez Com possibilidade de remato Arthur A atirar cruzado Passa perto do posto direito Da baliza de Merrick Corredor direito de Richarlison No cruzamento Arthur atira com uma facilidade Tremenda O adversário do caminho E atira cruzado Para Mais um momento de perigo Procurou ali Machado A tocar na bola Atenção que arranca em junho Atenção a esta recuperação de bala Para marcar o Brasil Falta E é no limite É livre Vai sair cartão Amarelo Para Cummings Aqui pertíssimo Harold Cummings Diria eu De ver um cartão vermelho Esteve perto também De Fazer penalti E revimos o lance A recuperação De facto de fora Esta sobre Uma demora É Coutinho Quem vai atirar o pé direito Por cima A seleção de César Valdés Vai sair aqui remato Primeiro remato Do Panamá Contativo Vai sair cruzamento De Casuíros Segundo posto Para marcar o Brasil E o golo Golo do Brasil Lucas Paqueta Faz um a zero Bola lançada Para o segundo posto Fica com a ideia Que o cruzamento É de Casemiro E Lucas Paqueta A fazer um a zero Primeiro golo Com a camisola Da seleção brasileira A terceira internacionalização Para um jogador De 21 anos Fagner Toca a bola Para Casemiro E Nas costas Lucas Paqueta Mais forte Mais ágil Mais rápido Do que Murilo A atirar São este cruzamento Campecamento E o golo Golo do Panamá Marco Capitão de equipa Machado Golo do Panamá Esta é que ninguém esperava Golo de Adolfo Machado Segundo golo Com a camisola Da seleção Mas atenção Está aqui ligeiramente Adiantado Adolfo Machado O governador Tite E Dário Gomes Podem fazer Seis alterações Carcador Excelente remato Vai existir Murilo Muito forte O remato é do Puma Rodrigues Muito bom A bola vai Está ele Rosé Luís Puma Rodrigues O remato Forte Bem colocado Pé esquerdo Mais vezes Extremo A dimensão Bola parada Outra vez Que é importantíssima Para esta seleção Do Panamá Bem feito Uma vez mais De Fagner Tentou ser Criterioso No cruzamento Foi Deixou nos pés De Richard Lissan E quase quase O segundo golo Também Do Brasil Sim O remato É excelente De Richard Lissan O cruzamento Como refere Tem-se tal critério Porque O Fagner Tem tempo Para levantar a cabeça E o cruzamento Ser um passo Bem medido É isso que são Técnicas de Richard Lissan É fantástica De forma fácil No próximo mercado Neste momento Neste Uma grande chance Agora para o Brasil De novo Na partida dos pés De Paquetá Alex Telles No cruzamento Bem ali Firmino Numa tentativa De assistência Passe Da equipa Dos líderes Também Tem que ver A assistência Está Casimiro Esta é uma imagem De marca De Casimiro Eric Davies E agora Uma grande chance Mais uma bola No ferro Era Casimiro Que ia avançar Para o segundo golo Do Brasil A 20 minutos Dos 90 O Rantou Filipe Couto Marcador da equipa E um dos líderes Também Está a Casimiro Esta é uma imagem De marca De Casimiro No estádio Do Dragão Marcou muitos golos Com a camisela Do futebol Da Porto Bola parada Estou aqui A Maria Entre o Dalio e Valdez Está no jogo De estreia Neste novo ciclo Só teve outros Anda Para fazer as mesmas Coisas Mas ele precisa De um lateral Ofensivo Richard Leissan Banham para o outro